Olá pessoal, em meio às várias informações sobre a história que será contada no patch 9.1 de World of Warcraft, acabamos sabendo que Sardenatris vai retornar e finalmente também vamos saber sobre o seu grande plano ao lado do carcereiro. Contém spoilers sobre a história do patch 9.1, então estejam avisados. Ao longo da campanha que os jogadores farão no próximo patch, vamos acabar enfrentando Mal'Ganis. Ele foi o Natreze irresponsável por liderar toda a trama para transformar Arthas no campeão do Lich Rei. E na expansão de Legion, ele foi um dos muitos demônios que cruzaram o portal que se abriu na tumba de Sargeras, só que ele não havia aparecido desde então. No patch 9.1 de Shadowlands, os jogadores enfrentarão e o derrotarão, só que ao ser derrotado, Mal'Ganis nos diz que isso fazia parte de seu plano, pois ele queria nos distrair para que outro Natreze em que estava com ele fosse atrás do verdadeiro alvo, o único mestre a quem eles serviram de verdade, Sardenatris. Eles então acabam escapando com ele. Acontece que algum tempo atrás, encontramos um livro muito interessante, localizado em Revendreth, chamado Infiltração Inimiga. Nesse livro descobrimos que no passado foi traçado um grande plano para infiltrar criaturas da morte em todas as outras forças cósmicas, consideradas como rivais. E ao que parece, pelo que nos foi revelado sobre a história do próximo patch, esse livro foi escrito por um Natreze em Alcer Denatrios, onde por todo esse tempo eles trabalharam a serviço dele e do carcereiro. Na expansão de Butler for Azeroth, quando enfrentamos Ilgnoth Narhaide, Dinayalota, ele nos diz que os astutos se ajoelham diante de seis mestres, mas servem apenas um. Os astutos provavelmente são os Natreze, e a parte onde diz que se ajoelham diante de seis mestres, provavelmente se refere aos mais influentes em cada uma das seis forças cósmicas, luz, sombra, vida, morte, ordem e desordem. E quando Ilgnoth diz que eles servem apenas um, provavelmente é por eles servirem apenas a morte. Sobre as Terras Sombrias, sua origem ainda não nos foi revelada, mas é dito que ela existe desde que a vida mortal surgiu no universo físico. Isso torna Ser Denatrios extremamente velho e dá a ele tempo mais do que suficiente para criar os Natreze e enviá-los ao universo físico para agirem como seus agentes. Pouco se sabe sobre o passado dos Natreze, mas no Crônicas é dito que eles são um dos demônios originais. Não tem como dizer se isso significa que literalmente eles nasceram como demônios, ou foram um dos primeiros seres a se tornarem demônios. Nesse caso, com relação a essa ideia de os Natreze não terem nascido como demônios, isso tem relação com outro trecho do livro encontrado em Revendret, onde é dito o seguinte, consumir energia vil não é um processo agradável, porém se faz necessário. O ardil que arquitetou dará frutos nas eras que estão por vir. Então, com base nisso, os Natreze provavelmente foram criados por Ser Denatrios para servi-lo, assim como ele criou os Ventir, só que depois foram transformados em demônios, provavelmente com a finalidade de se tornarem livres de qualquer desconfiança, já que no livro é dito que foi um processo desagradável, mas necessário. Sabemos que o carcereiro considera Artas e Nezu um de seus fracassos, pois foram transformados no Leite Rei para servi-lo, mas depois eles acabaram trilhando outro caminho. Como sabemos, sob o comando de Kyujayden, os Natreze criaram o Leite Rei, amarrando o espírito de Nezu à Espada Gelo do Lamento e ao Elmo da Dominação, artefatos que agora sabemos que foram criados pelo Entalhador de Runas, a serviço do carcereiro. A própria Legião Ardente também não confiava no flagelo e no Leite Rei, por isso que no passado Kyujayden mandou os Natreze para Azeroth com a finalidade de garantir que não os traíssem. Com relação à infiltração nas forças da luz, no livro é dito que eles possuem uma visão limitada, e nada é mais prazeroso para eles do que estarem com a razão. E se acreditarem que converteram um dos seus inimigos à sua preciosa luz, está implícito que confiarão nesse agente. Provavelmente esse trecho se refere a Lotráxion, que é um Natreze em que foi libertado das energias vis e infundido com a luz, se tornando o alto comandante do Exército da Luz. Uma outra fala de Ilgnote na Raide de Nayalota é que o dourado reivindica um trono vago, a coroa de luz trará apenas trevas. Se especularmos que a transformação de Lotráxion fazia parte do plano de infiltração dos Natreze, sabendo que Lotráxion foi um dos principais responsáveis por trazer Turalyon para o Exército da Luz, essa fala de Ilgnote se conecta diretamente com os objetivos de Sardenatrios. Sendo que assim que Anduin foi sequestrado pelo carcereiro no início de Shadowlands, Turalyon assumiu o Trono de Vento Bravo e a liderança da Aliança. Se a fala de Ilgnote for realmente sobre isso e ela se concretizar, então provavelmente veremos algo de muito ruim acontecer durante o governo de Turalyon, seja mais pra frente nessa expansão ou talvez algo que sirva como ponte para a próxima expansão. Com relação à infiltração na Força da Sombra, é dito que suas entidades possuem um grande alcance e podem ser usadas como buche de canhão contra os outros rivais. Nesse caso, também poderia ter feito parte do plano dos Natrezim o ataque das Forças da Sombra contra o Bastião no passado, onde Yagitia, antiga paragona da coragem e predecessora de Chandra, sacrificou sua própria vida para trazer a vitória para os kirianos. Também sabemos que os Drustos estão invadindo Ardena através de Trós, que é um reino que tem conexão com as Terras Sombrias e com o Pesadelo Esmeralda, sendo que o Pesadelo Esmeralda é uma criação do deus antigo Yogg-Saron que conseguiu corromper parte do Sonho Esmeralda. Além disso, em Lígion, vimos Isera morrer por ter sido corrompida por Cháveos, usando o poder do Pesadelo Esmeralda, e na expansão de Lígion, vimos o deus selvagem Ursoc morrer permanentemente por conta da seca de ânima em Ardena. E por falar em Cháveos, no início de Shadowlands, vemos que a juíza foi incapacitada por uma alma de cor vermelha, e isso aconteceu durante a expansão de Lígion. Na época, especulou-se que essa alma poderia ser a de Cháveos, e isso ganha ainda mais força agora, já que as forças da sombra estão enfraquecendo não somente as outras entidades cósmicas, mas também as entidades da própria morte que são inimigas de Sardenatrios e do Carcereiro. Enfim, no patch 9.1 vamos ver o retorno de Sardenatrios, o criador e mestre dos Natrezim, que por sua vez trabalharam arduamente para se infiltrar em cada uma das forças cósmicas, servindo como uma mão invisível de Sardenatrios, e envenenando a todos que cometeram a tolice de os convidarem para suas casas. Espero que tenham gostado dessa análise sobre o retorno de Sardenatrios e as implicações na história de World of Warcraft com a revelação de seu grande plano ao lado do Carcereiro. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui e nos vemos em uma outra oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!